Povo das Terras de Aguiar No próximo dia 16 de maio farei a proclamação pública do Fural Novo na Praça do Município Pede-se ao povo que se dirija em cortejo até ao local para assistir à cerimónia participando nas festividades estarão presentes os nobres aguiarenses e das terras vizinhas haverá feira que se prolongará por toda a tarde onde os almocreves e mercadores poderão trocar e vender os seus produtos estará presente uma força da guarda deste castelo que zelará pela ordem Os desordeiros e ladrões serão atados ao pelourinho e castigados com dez vergastadas de vara verde aplicadas pela mão do carrasco Aguardamos pela vossa presença Aastem Конc exceptions de casca Proclama de 5 cm o o o Obrigado.